Faz oração aí, José. A gente tem um pedal abençoado. Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia na Tua presença. Que podemos agora, Senhor, ter um bom pedal na Tua presença, no Seu caminho, nos livra do mal. E muito obrigado. Nos dê Tua paz, Senhor. Amém. Vamos lá fazer um pedalzinho. Vamos ali no Gama pela ciclovia e vai ser bênção. Deus abençoe nossa vida. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, Josué está vindo ali. Estamos aqui na PRF. Vamos ali. Ciclovia, Santa Maria, agora vamos chegar em casa. Tchau, meu amigo Josué. E aí, Josué? Faz a sua confissão aí, tá tudo certo? Tranquilo, beleza. Maravilha. Vamos que vamos. Tá chegando, agora é só descida, papai. É, agora é bom. Agora é só descida. Já subimos bastante, agora é só descer pra chegar em casa. Tchau. 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 Ai, ai, pode ter medo de viver não, Josué. Amém.